No domingo, dia 30, Campo Bom recebe os Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul, conhecido na região como Jirgues. Esta será a etapa de basquete masculino, disputado no ginásio municipal a partir das 10 horas da manhã. Na disputa triangular, o time da cidade enfrentará Novo Hamburgo e Porto Alegre. A equipe que fica em primeiro lugar estará classificada para as semifinais do torneio. Além do basquete na categoria masculina, Campo Bom também sediará os Jogos de Andebol que ocorrerão no dia 11 de outubro, no ginásio do Centro de Educação Integrada, o SEI. Equipes do município de basquete feminino, atuais vice-campeões, voleibol feminino, andebol masculino e feminino e futsal masculino também estão na disputa pelo Jirgues, participando das etapas regionais, porém em outras cidades.